Tô vindo aqui nesse vídeo relatar algo que aconteceu agora numa meditação que eu fiz. Eu saí da cadeira de meditação, arrumei a câmera, o gravador aqui, comecei, encontrei a melhor luz que eu conseguia, nem saí do ambiente pra poder relatar o que aconteceu quando eu fiz essa meditação com o óleo essencial de alecrim, que na Essencial Organics a gente chama ele de o óleo essencial do foco. Será que dá pra ver? Será que a câmera consegue pegar foco? Ou ela tá precisando desse óleo essencial? Enfim, alecrim, muito cuidado ao usar esse óleo essencial numa meditação, porque olha o que aconteceu comigo. São três horas da tarde, eu tava aqui, o meu dia engatou de uma forma que eu fui fazendo as coisas que eu tinha que fazer, e eu não meditei como eu gosto de meditar, que é logo depois que eu acordo, que eu faço uma atividade física, e eu não fiz isso, eu já engatei no trabalho e tal. E chegou essa hora da tarde, eu senti que eu tava muito confuso, muita coisa pra fazer, e só executando, executando, e eu tava precisando de uma certa clareza e um foco pra algumas coisas que eu queria realizar ainda hoje. Então eu falei, vou meditar, e no momento que eu fui colocar a música no meu celular, já tive uma ideia de executar uma outra coisa, e eu falei, não, antes de executar isso aqui, eu vou meditar, eu vou, sabe, ir pra dentro, pra trazer clareza, pra trazer um foco, e eu sempre tenho uns olhos essenciais aqui no meu escritório, eu peguei o de alecrim, foi ele que me chamou, e eu falei, vai ser ótimo, porque ele traz foco, concentração, traz energia pra trabalhar, pra estudar, é bom pra memória, ele também traz alegria, é antidepressivo, então ele, sabe, ele estimula a gente a trabalhar e botar a mão na massa com alegria. Eu falei, vai ser esse. Então, eu sentei aqui pra meditar, liguei a música, pinguei uma gotinha na palma da mão, ó, como a gente fala na Essencial Organics, fazer uma inspiração consciente. Uma gotinha na palma da mão, passa uma mão na outra, fiz o funilzinho e inspirei. E aí me veio a ideia de fazer uma auto-limpeza energética. O que que é isso? Você inspira, pega um óleo essencial que serve pra limpeza energética, no caso do alecrim, ele elimina pensamentos negativos, então ele é bom pra fazer isso. Um dos, né? Um dos óleos essenciais. Inspira profundamente, passa no campo energético, e isso eu tava fazendo aqui na cadeira, sentado, já com a música tocando, pro início da minha meditação. Você passa no campo energético e começa a remover os pensamentos negativos, a energia negativa que tá te atrapalhando, ou que você não quer mais. E direciona, não sei se vocês, se eu consigo colocar aqui pra vocês, direciona assim, ó, pra terra. E vai tirando, né, do seu campo, da sua mente, do seu coração, e vai direcionando pra terra. Imagina isso indo pro fundo da terra, e aí você respira fundo, vai soltando isso, vai eliminando a negatividade. E quando você sentir que esvaziou, você inspira de novo, passa no campo energético, e começa a trazer da terra aquilo que você quer. Eliminou, limpou, e agora traz da terra alegria, foco, foi isso que eu pedi, foco, concentração, pedir prosperidade, abundância, energia, enfim, eu fui pedindo ali, fui colocando no meu campo energético essas qualidades positivas do que eu queria. Aí trouxe aqui, né, pro coração, pro plexo solar, beleza. E aí eu comecei a meditação de fato. O que começou a acontecer foi que eu comecei a pensar em por que que eu falei cuidado ao meditar com o óleo essencial de alecrim. Por que que eu falei isso? Porque eu comecei a pensar num monte de coisa relacionada a trabalho. Começaram a vir várias ideias de coisas que eu já tava envolvido no meu dia e que eu já tava pensando no meu dia, mas eu comecei a focar naquilo e comecei a a ter ideias pra solucionar aquelas coisas. Então várias ideias de trabalho, vários insights sobre isso, e eu e eu falei, eu lembro que eu pensei assim durante a meditação, caramba, eu acho que eu escolhi o óleo errado. Eu tinha que ter escolhido um pra me acalmar, o blend relaxante, a lavanda, laranja doce, gerânio, bergamota, algum ansiolítico natural. E eu falei, mas não, tudo isso é eu na meditação, presente com os meus pensamentos. Eu falei, não, é isso mesmo que eu tô precisando. Porque eu não tava conseguindo focar nessas coisas pra resolver. Então quando acabar a meditação eu vou anotar todas essas ideias e vou executar. Que é o que o alecrim tava me dando. Então, a meditação serviu, a meditação com óleo essencial de alecrim serviu pra pra me acalmar? Não. Serviu pra me trazer clareza, foco, inspiração com alegria pra executar o que eu preciso pro meu dia? Sim. Então, cuidado ao usar o alecrim se você tá querendo relaxar. Ele não vai te dar isso. Ele vai te dar energia, vai te dar foco, vai te dar ideias, vai te trazer alegria, energia, positiva. Tanto é que eu vim aqui agora focado, ó. Vou gravar um vídeo, vou colocar esse depoimento aqui, vou registrar isso aqui porque foi muito bom. E agora eu vou sentar e escrever as ideias que eu tive durante a meditação pra eu poder executar no resto do meu dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você quer experimentar... Ai, vamos, alecrim. Foca aqui, ó. Ajuda a câmera a focar. Vamos, alecrim. Aí! Óleo essencial de alecrim, ó. Focado. Nosso óleo essencial do foco na essencial orgânica. Se você quiser pedir o seu... Caramba, eu tô suando. Se você quiser pedir o seu... Olha quanta energia que eu tô... Se você quiser pedir o seu, acessa o nosso site www.essencialorganics.com ou o nosso Instagram arroba essencial organics. Pra quem não sabe, eu também sou aromaterapeuta, meu marido também é e a gente tem uma marca de produtos de aromaterapia, óleos essenciais, produtos pro corpo, skin care, pra casa, enfim, tudo com base na aromaterapia. Então, fica aqui a dica pra quem tá precisando de foco, concentração, pro trabalho, alegria. Vai no Alecrim que vai dar certo. Beijo, tchau!